E aí, Tchê, tudo bem? A dica de hoje é contato visual. Eu até já toquei nesse assunto em vídeos anteriores falando sobre falar olhando para o público. Mas é comum termos medo de olhar no olho das pessoas até no nosso cotidiano. Imagina falando em público. Mas tenha certeza que esse contato visual é a forma universal da confiabilidade. Você vai acreditar com certeza em alguém que está falando algo para você olhando no seu olho. E é o que você quer quando você estiver fazendo uso da palavra. Que as pessoas acreditem em você. Que as pessoas confiem no que você está dizendo. Por isso, a dica de hoje é contato visual. Até a próxima. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.